Deixou de tomar alguma dose da vacina contra a Covid? Acesse o portal da Prefeitura e verifique se já pode tomar a próxima dose. Não precisa reagendar. Vá à unidade de saúde mais próxima com a caderneta de vacinação. Vacina é saúde e a hora de se proteger é agora!